Olá, meus amores, tudo bom? Olha o que eu recebi da minha parceira Pestilho Primor uma caixa recheada, eu vou abrir com vocês, já estava abrindo, mas eu abri aqui com vocês. Bem fechadinha, bem embalada. E a gata está curiosa para ver o que tem. Olha só, meninas, recheada, veio cartinhas. Ai, que gracinha. Cartinha da Pestilho Primor. O catálogo, depois eu vou tirar a fotinho para vocês, vou mostrar tudo direitinho. Deixa eu ver o que veio no envelope. Olha que coisa mais fofa. Os cartões. Depois eu vou tirar tudo fotinho para vocês, tá? Até a gata está curiosa aqui para ver. Meu Deus, olha que coisa mais linda. Olha isso aqui. Olha a cor deste, que lindo. Olha, ele é achatadinho. Olha esse. Ai, que coisa mais linda para o Natal. Gente, olha que lindo. Muito fofo. Quanta coisa linda. Olha esse vermelho. Muito lindo. Esse aqui é de arame, ó. Tem de arame e tem de... Nossa, olha que lindo esse perolado. Muito lindo. E esse aqui, que coisa fofa. Gente, eu vou precisar organizar e tirar foto para vocês, porque é muita coisa linda. Olha esse aqui. Coisa mais linda. Olha esse grandão aqui também, dá para usar para o Natal. Dá para usar até como miolinho. Miolinho, botãozinho. Olha esse aqui, que bonitinho. Olha, ele é achatadinho. Não sei se dá para vocês verem direitinho, ó. Tem arames também. Olha, arame rosa. Ai, que coisa mais linda. Vermelho. Amarelo. Olha só. Amarelo. Isso aqui é para fazer anteninha de bonequinha também. Além de flor, anteninha de bonequinha. Fica a coisa mais linda, gente. Olha só. Para tudo. Esse aqui, vou até abrir. Para vocês verem. Olha esse aqui, com douradinho. Olha que lindo. Ó. Dá para ver direitinho. Olha só que coisa linda. Muito lindo. Gente, olha esses aqui, ó. Branco, o arame, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Que lindo. Olha esse vermelho. Eu estou chocada de lindo. Olha que coisa mais linda. Olha para o Natal. Que coisa mais linda. Olha isso aqui. Muito lindo. Muito, 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 muito. Muito lindo mesmo. Eu estava olhando aqui. Olha esses verdes aqui. Vê? Pegar uns que eu vi aqui. Grande. Que dá até para o Natal. Para usar, para fazer para o Natal. E também tem assim, ó. Os arames pequenininhos assim. Eu vou separar todos. Tirar foto para vocês verem. Eu estou boba, gente. De tanta coisa linda. Que tem. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha essa cor. A pessoa fez uma anteninha de uma bonequinha com essas cores aqui. Ou fazer alguma flor que tenha o caulezinho assim. Que começa com essa corzinha. Que lindo que fica. Olha. Bem redondinho assim. Nossa. Tem muita coisa, gente. Muito, 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 muito. Olha a cor de rosa. Isso aqui é aranha. Tem esse aqui. Marrom. Olha. Marromzinho. Olha esse vermelho. Que lindo. Que cor linda. Eu não sei se vocês conseguem ver a intensidade da cor. Mas é muito linda. Olha só esse pechilho, gente. Olha isso aqui. Que lindo. Olha esse dourado. Para Natal. Para fazer miolo. Para fazer miolo. Para buquê de rosas. Esse branco. Olha que grande. Olha que lindo. O vermelho. Olha que lindo. Olha esse aqui. Olha que lindo. O verde rosa com glitter. Muito fofo. Olha esse pequenininho. Muito, muito, muito lindo. Tem tanta coisa linda aqui. Olha esse aqui. Eu não sei o que que eu mostro aqui mesmo. Olha esse rosa, gente. Sou apaixonada em rosa. Esse rosa com glitter. Vou até abrir para vocês verem o glitter dele. Olha isso. Deixa eu fazer assim para tirar a claridade daqui. Acho que é para vocês verem a cor. Olha que lindo esse rosa. Olha que coisa mais linda. Muito lindo, né? Deixa eu pôr aqui no saquinho. Olha esse aqui. Ele vem... Ai, eu abri do lado errado. Olha só. Esse aqui vem como se fosse uma folhinha. Olha aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem ver direitinho. Como se fosse uma folhinha. É uma folhinha aqui embaixo. É um botãozinho com uma folhinha. Olha que lindo. Olha a cor. Muito lindo. Muito perfeito. Vocês estão de parabéns, Peixeira e Primo. Porque é muito lindo. Muito perfeito mesmo. Olha o laranja desse. Olha aqui. Eu vou ter que separar todos. Tirar fotinho. Para vocês verem a variedade. Vou mostrar depois o catálogo. Olha esse aqui. Vem com essas manchinhas assim em cima. para fazer o miolinho. E também tem a folhinha. Olha que lindo. Bom, gente. Eu vou ter que separar eles todos por categoria, tamanho. Mas dá uma olhada a variedade que tem. Olha. Vermelho. Assim, olha. Vermelho com glitter. Olha a quantidade que tem. Quanta coisa. Quanta coisa linda. Olha esse rosa. Gente, eu sou apaixonada no rosa, viu? Quanta coisa. Eu vou separar tudo para vocês. E vou mostrar. Vou fazer umas fotinhos. Olha esse pequenininho para fazer botãozinho. Mildinho, miudinho. E vou tirar a foto para vocês. Vou mostrar o catálogo também. Tá bom? E aí vocês me sigam também lá no Instagram. Que aí eu coloco lá também as fotinhos para vocês. O contato. Para vocês entrarem em contato com eles. Tá? Eu estou maravilhada. Olha quanta coisa. Eu vou baixar a câmera aqui para vocês. E aí depois eu vou tirar a foto. Das coisas que vieram. Olha só. Muito obrigada, Pestilo Primor. Amei. Amei tudo, 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 tudo. Olha só. A variedade de coisas que eles têm no catálogo. Olha quanto Pestilo. Que coisa mais linda. Olha esses Pestilos aqui. Vou dar uma gravadinha em cima. Mostrando para vocês. Tá? E aí depois eu finalizo já o vídeo. Deixo os contatos. Tudo direitinho para vocês. E aí se vocês... Quando vocês forem fazer o pedido de vocês lá na Pestilo Primor. Vocês falam que vocês estão vindo pelo cantinho da Leila. Tá bom? Que aí eles vão mandar brinde para vocês. Se vocês esquecerem de falar que veio pelo cantinho da Leila. Aí vocês não ganham brinde, tá? O brinde é maravilhoso. Tão maravilhoso quanto os Pestilos, tá? Vocês vão receber mais Pestilos ainda. Então é muito lindo. Muito obrigada. Eu estou encantada. Eu gostei tanto de Pestilo. E até a próxima. Tchau. Tchau.